E imagina você ser preso e quando você chega na delegacia, as pessoas descobrem lá que você é muito mais famoso do que imaginavam, só que por outro crime. Foi o caso desse cara aqui, o sequestrador da Patrícia Abravanel, Patrícia Abravanel que é filha do Silvio Santos, Silvio Santos que faleceu no último sábado. Então, ele foi preso, o Marcos Bezerra Santos, ele tem 49 anos, ele foi preso quarta-feira por crimes de jogos de azar, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Quando chegou lá, eles puxaram a ficha e viram que ele já tinha uma passagem por sequestro, mas ele não comentou sobre esse crime aí, ele não falou o crime que aconteceu em agosto de 2001. Mas aí a delegada Vanessa Bastos falou à TV Record que depois que viram lá na ficha direitinho, perceberam que de fato ele tinha essa ficha, essa ficha criminal famosa, entre aspas, de que participou do sequestro da Patrícia Abravanel. Inclusive, ele deu detalhes sobre como ele fez, admitiu que participou ativamente do sequestro, falou que foi um dos que tirou a Patrícia da casa dela e levou para o cativeiro. A Patrícia Abravanel foi, então, solta no dia 28 de agosto de 2001, ela ficou sete dias em um cativeiro e seis pessoas foram presas por conta desse sequestro. Tá aqui, ó. Além do Marcos Bezerra dos Santos, teve o Marcelo Batista dos Santos, Esdras Dutra Pinto, Luciana dos Santos Souza, Tatiana Pereira da Silva e Fernando Dutra Pinto. Esse aí que é apontado como líder dessa ação criminosa. Esse cara, né, que a gente viu agora, o Marcos Bezerra Santos, ele ficou preso, condenado, aliás, ele foi condenado a 19 anos, mas ficou preso só 14 anos, de acordo, então, com a delegada aí que conversou com a TV Record.